Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Samuca FZ. Nesse vídeo de hoje, eu fui ali... É só tirar uma cópia de um documento, vou mostrar pra vocês um pouco aqui desse trajeto. Lembrando que um dos itens mais importantes aqui pra você, que tá vindo aqui pro Porto, uma ajuda grande mesmo é o GPS. Isso mesmo, o GPS é fundamental pra você que, assim como eu, é recém-chegado aqui em Portugal, no Porto. Eita, moça, diretamente aí do interior do Piauí, chegando aqui no Porto, Portugal. Eu tô gravando esse vídeo agora, mostrando mais um vlog aqui, da minha realidade recém-chegada aqui em Porto. Tô hospedado no hostel ali, oito dias de hospedagem lá no hostel. Depois eu vou mostrar pra vocês o hostel. Talvez eu já tenha mostrado em outro vídeo, tá? Talvez eu poste primeiro o vídeo do hostel e depois que eu vou postar esse outro. Tem uma rua ali estreitinha, moça, vou passar por aquela rua, só pra mostrar pra vocês. Daquele lado ali, ó, uma rua bem... Bem pacata mesmo essa ruazinha. Já sei mais ou menos pra onde fica meu hostel. Eu tô aqui bem no centro do porto mesmo. Pra vocês verem aqui... Bem estreita essa rua. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, nos dê uma oportunidade, se inscrevendo e ativando as notificações. 150 metros. Vire à direita. Olha, o GPS não mente, né? Vou gravar esse vídeo mostrando pra vocês aí, esse pequeno percurso. Tô fazendo aqui tudo a pé, ainda não tirei, ainda não dei entrada no meu cartão andante. Essa semana eu vou receber o... Meu documento é o NIF, né? Essa semana... Tem muita obra aqui em Porto. Muita obra mesmo. Eu achei interessante essa... Essa arquitetura de Porto. Vire à direita. Depois... Vire à direita. Tá pedindo pra me virar à direita, mas eu vou passar direto. Tô mostrando pra vocês aqui um pouco esse vlog aqui em Portugal. Temos... Primeiro dia que eu cheguei aqui foi frio e não foi pouco, não. Pra se adaptar... Pra se adaptar ao frio não é fácil, rapaziada. Não é fácil mesmo. Os primeiros dias do imigrante é sempre o mais difícil. Com certeza. E eu vou estar postando mais pra vocês, mais vídeos aqui no canal. Eu sempre posto vídeos aqui... Siga para o Norte. Olha, eu sigo para o Norte. Eu sempre estou postando vídeo aí no... No canal referente... Na realidade lá no... No Piauí, né? Quem acompanha o canal há mais tempo sabe. Como que é lá. E eu sempre estava postando também uns vídeos lá também. Já é quase caindo ali no chão. E agora a gente vai pegar pra essa estrada aqui, ó. Passar aqui direto. Ó, aqui tem obra, moça. Ó o pessoal na Constituição Civil. Quando eu tiver com meus documentos aí, em ponto. Vai ser o primeiro lugar que eu vou vir. Vai ser nas obras. Aqui em Portugal também. Passar ali pro outro lado. Essa obra aqui, gigantesca, ó. Siga para o Noroeste. Galera que quer trabalhar mesmo. Não tem corpo mole. É isso. Eu acho que eu vou perguntar ali. Se estão contratando. Depois, depois. Olha aí como é grande essa obra. Primeiro. O que eu vou fazer? Eu vou... Eu tenho que pegar meu documento logo, né? Meu NIF. Que eu peguei essa semana. Depois de pegar. Eu vou bater em todas as obras. Em todas mesmo. Sem... Sem exceção, rapaziada. Deixa eu virar aqui, só pra vocês terem uma noção aqui da obra aqui, bem na lateral. Só o louro. Olha aí pra vocês verem aí o tamanho dessa obra aí, rapaziada. E... Tem outros também. Tem vários outros, muito maiores. Depois eu vou mostrar aí... Depois eu vou mostrar aí... Tem um tour completo. Pra vocês. O mais grande que o... Mercado... Da... Da construção. Construção. Olha aí. Bem no porto mesmo. No centro. Pra vocês verem como tem construção. Em 200 metros. Vire à esquerda. Enquanto isso, ó. Enquanto isso aí... É... O GPSzinho tá me ensinando a voltar aí pro hostel. O bom... É que você anda a pé... Você acostuma com o local. Você consegue visualizar direitinho... O ambiente. E é isso. Olha a estrutura lá, ó. O que eu acho mais incrível é aquela parte lá de cima. Os hotéis vão tudo... Estreitinho na frente, né. Mas são grandes. São compridos pro lado de dentro. Bastante grande mesmo. Deixa eu ver se esse microfone... Tá... O microfone tá ligado. Tá ligado, tá gravando. Lá mais em cima fica meu hostel. Eu vou mostrar pra vocês... O local em si. Lá do hostel, beleza? Hoje de manhã, próximo lá do hostel, tinha... Tinha um carro parado lá. Tipo no acostamento. E do lado lá... E do lado lá... A polícia já chegou e multando... Geral. Aqui não tem isso não. Aqui se tá errado... A polícia vai multar. Não tem... Desculpa. Multa não é certa. Eu acho que eu tô quase chegando no hostel lá. E eu vou gravar pra vocês essa chegada lá no hostel. Se der tempo. Eu acho que vai dar tempo sim. Com certeza. É... Certeza que vai dar tempo. Opa. Aí eu vou tá mostrando pra vocês detalhadamente. Isso aqui é só mais um vlog no nosso canal. Mostrando aqui a minha realidade aqui. Chega da primeira vez... Aqui... Em terras europeias. Olha essa construção aqui do lado, ó. Vire à esquerda. Olha a construção aqui do lado. Mas é uma construção que eu não tava nem... Procurando. Mas é isso. Ontem na... Na chegada já foi um... Baita frio. Muito frio mesmo. Pra quem é acostumado. Sofre um pouco com o frio. Não tem como. Mas é isso. Vai se adaptando. E... Aos poucos aí a gente vai... Compartilhando aí o vlog. A realidade diária do imigrante. Que esse é o meu objetivo. Sempre lá no interiorzão do Piauí. Sempre lá no interiorzão do Piauí. Eu compartilhava também minhas aventuras. Meus vlogs. E agora a gente não vai parar. A gente vai... Intensificar mais ainda. Outra obra daquele lado ali, ó. Tem uma obra gigante aqui. Desse lado. Mais uma obra. E é isso. Pra vocês verem, hein. Esse prédiozinho todo mundo. Tem 400 metros. Esse prédiozinho todo mundo. E aí, a esquerda. Tem um... Tem um hostel. Oh, hostel não. Uma construção muito grande. A polícia passando aí. Olha só pra vocês verem, hein. Eu acho que eu passei... Passei até do meu local, que era pra mim ficar. Passei do meu local de entrada, no caso, né. Do... Do... Onde tem acesso. Lá... Ao meu hostel. Tô em outra rua. Totalmente diferente. A CB300RK. Tô em outra rua totalmente diferente. O GPS... Tá brigando comigo aqui pra mim... Não ir pra rua errada. E eu tô seguindo aqui o GPSzinho, ó. Tá na lateral do vídeo. O GPS não dá pra vocês perceberem. Mas eu tô gravando aqui. O GPS tá me guiando. Deixa eu ver... Então, como eu tava falando aqui, tá próximo do local... Do hostel. Mais uma obra aqui... No porto. Aqui na frente. Mais uma obra aqui na frente. Só pra você ter ideia. Aquela coisa azul lá, ó. Aquela coisa azul grandona ali, protegendo o prédio. Lá na frente, a entrada do ponto do meu dedo. É... Outra construção. O que você deve fazer ao chegar? É procurar... Em cada uma. Deixar currículo. Sair perguntando. Criando contatos. Que é o mais importante. E isso. Se você perguntar, deixando currículo, deixando contatos, você vai ter mais oportunidade. Olha aí também o que tá acontecendo aí, ó. Construção gigantesca. Aqui no porto. Com certeza, você vai ter a oportunidade. Com certeza... E um dos empregos que recebe melhor também, é estar feito aqui no portugal. Aqui tá dizendo que é pra mim... Eu vou estar subindo aqui agora. E a construção não para aqui. O arredondar todo dentro desse prédio aqui é a construção. Mais um vlogzão aí pro nosso canal Samuca FZ. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí... E se inscrever no canal, ativar as notificações. Instagram Samuca.jw E... Aqui tá pedindo pra mim virar em 600 metros à direita. Vou tá virando ali à direita. Pra depois... A gente... Chegar lá no rosto. Beleza? E é isso. Pra gente ter um curtir desse vídeo até agora. Esse vlog. Olha um trotinete aqui, ó. Trotinete. É isso, rapaziada. Beleza? Tamo junto. Obrigado a você que acompanhou esse vídeo até agora. Vou ter que sair e desligar agora o celular porque o GPS... Tá me acusando que eu estou meio que longe. Tô meio que perdido agora. Eu não estou acompanhando o GPS. Tamo junto. Forte abraço. Aguarde novos vídeos aqui no canal. No porto. Portugal. Diretamente do interiorzão do Piauí, Brasil. Tamo junto.